Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Oftalmologia Mundareto. Hoje a gente vai falar sobre cor dos olhos. Qual a cor do seu olho? Qual a cor do olho do meu filho? Como é que vai ficar? Então, heterocromia. Qual a cor dos olhos? A cor dos olhos é uma mistura genética entre pai, mãe e genética que vem de famílias e ao ter exposições, vidas, alimentações que podem trazer alguma consequência. Como, por exemplo, o bebê todo nasce com o olho mais azul ou acastanhado e com o passar dos meses, 3, 4, 6, 8 meses vai ter realmente a cor final dos olhos. Isso dependendo muito de genética e alguns fatores de exposição, como o sol. E com a idade também, o olho pode mudar um pouquinho a cor. Pode ter uma mudança natural de cor dos olhos, um enfraquecimento da cor do olho ou um escurecimento maior dependendo de fármacos que usam, exposição solar, carga lipídica no corpo. Todos esses são fatores que envolvem coenzimas, que envolvem processos e a gente consegue ter, muitas vezes, uma previsibilidade sobre uma porcentagem sobre que cor dos olhos ficarão. Porém, uma precisão de 100% a gente não vai conseguir ter. Existem ainda muitos mistérios atrás da cor dos olhos para serem experimentados na ciência. Muitas coisas que a genética vai trazer para nós explicações, mas a gente não consegue ainda ter uma pessoa e saber realmente a cor 100% dos olhos que vão ser ou provocar isso. Por exemplo, tá, doutor Munarito, nós vamos ter um filho e eu tenho o olho azul e minha esposa tem o olho preto e eu gostaria que o meu filho tivesse o olho verde. Ele vai ter o olho verde? Existe 25% de chance desse olho ser verde, mas a gente não consegue fazer um tratamento para essa genética desse seu filho ser 100% verde. Até porque melhora as genéticas e trabalhar com genética ainda não é liberado, né? Cientificamente é proibido mexer genética humana para fins estéticos, esses fins, a princípio, não patológicos, né? A cor do olho cada um tem a sua não é uma coisa que o que tem a cor preta ou a cor verde vai mudar. Muitas vezes a gente escuta também no consultório sobre os olhos mais claros são olhos mais sensíveis, tá? Isso não é verdade, isso é mito. A cor dos olhos não tem diretamente uma proporção de sensibilidade ao sol, à luz. O que muda a sensibilidade ao sol, à luz são vários fatores, tá? Não é um fator só. Por quê? Porque às vezes teu olho pode estar mal lubrificado, essa mal lubrificação causar um desconforto na luz. Isso lubrificando os olhos a gente já vai conseguir resolver. Outras vezes pode ser algum tipo de graduação que faça que a tua sensibilidade seja diferente. Se tu tens um grau de astigmatismo, tu vai ter uma sensibilidade maior do que uma pessoa que não tem astigmatismo. Então essa alteração de questão de graduação de refração ocular também vai provocar uma alteração na questão de conforto ocular. Outras pessoas têm alteração anticristalina, alteração na lente do olho que provoca uma entrada diferente de luz entre uma iluminação e outra que vai provocar um desconforto maior ou menor. Outras pessoas têm celularidade vítrea, tem o vítreo estrelar que a gente chama quando tem alguns lipídios vítreos que é a parte interna do olho, o gel do olho tem uma alteração na transparência de luz que a luz quando vai passar vai refletir nesses cristais e vai trazer uma sensação diferente. Então isso também pode provocar uma sensação de desconforto ou luminosidade diferente. Além de receptores de retina a gente tem receptores de retina de luz de fotos sensíveis muito diferentes entre uma pessoa e outra entre um gênero e outro. Então isso tudo junto e mais ainda que eu não comentei aqui vão fazer essa sensibilidade maior ou menor. Então para te saber a sensibilidade do que está acontecendo o que é o desconforto o que melhora o que não melhora realmente precisa uma consulta mais aprofundada uma conversa mais tranquila para aí sim saber qual a melhor forma de melhorar a tua visão melhor forma de trazer conforto e também uma orientação sobre essa cor dos olhos se você tem interesse de saber suas genéticas que vem qual a porcentagem como é que pode ser como é que fica pode mudar a cor qual cor é então isso a gente pode conversar pode explicar nas nossas consultas oftalmológicas qualquer dúvida mande aqui suas dúvidas escreva para nós nos siga no nosso Instagram também Clínicas Munareto a gente está aqui para trazer o melhor conteúdo oftalmológico para a gente do país com informações científicas atualizadas extremamente técnicas até mais até breve muito obrigado pela atenção até aqui